Atacante da Série A pode reforçar a equipe que está no Z4 da Série B. Veja também que o esporte foi punido pelo STJD e que a Série B tem um novo líder. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no JP Comenta, trazendo o primeiro vídeo do quadro Papo de Segunda para falar diretamente, para falar especificamente da Série B do Campeonato Brasileiro. Dessa vez trazendo algumas informações sobre o esporte, sobre também uma equipe que está na zona de rebaixamento que pode contratar um jogador que está negociando para trazer um jogador da Série A. Além também de outras informações, um novo líder para a Série B, o Ceará tentando negociações com o Eric, para a permanência do Eric na equipe. Também a gente vai olhar um pouquinho a classificação e os jogos dessa próxima rodada da Série B. Antes, vou pedir só para você deixar o joinha aqui embaixo, compartilhar esse link, ativar os sinos de notificações, além de se inscrever aqui no canal, porque isso ajuda demais aqui no meu trabalho. E também para sempre, toda segunda-feira, ter novas informações da Série B, as principais informações da Série B. Começando esse giro de informações trazendo a classificação da Série B, classificação que dentro da zona de rebaixamento, o 20º colocado é o ABC, a Bahia é o 19º colocado, também se ocupa a 18ª colocação e a Chapecoense na 17ª posição com 10 pontos, os mesmos 10 pontos do Londrina, que é a primeira equipe fora do Z4. Olhando a parte de cima da tabela, a gente já vê um novo líder, o Novo Horizontino com 26 pontos, tem também ali o Vitória na segunda colocação, foi ultrapassado, o Vitória terminou perdendo para o Criciúma, o Novo Horizontino conseguiu ultrapassar a equipe de Salvador, e aí vem o Sport na terceira colocação e o Vila Nova abrindo o G4. Já puxando um gancho dessa classificação, é olhar e falar um pouquinho sobre esse novo líder, o novo líder que é o Novo Horizontino, 8 vitórias na verdade, 2 empates e 2 derrotas, uma das derrotas foi na primeira rodada para o Vila Nova, e a outra derrota foi na sexta rodada para a equipe do CRB, uma derrota simples em casa por 1x0, depois conseguiu engatar uma sequência muito boa. A gente olha aqui, essa sequência do Novo Horizontino, são 6 jogos, os últimos 6 jogos têm um 100% de aproveitamento, venceu as últimas 6 partidas, a última vitória que deu a liderança ao Novo Horizontino foi contra a equipe do Sampaio Corrêa, jogando em casa, uma vitória simples por 1x0, a equipe do Eduardo Batista é a nova líder, o time é o novo líder na verdade da Série B, só que tem apenas um asterisco aí dentro dessa liderança do Novo Horizontino. O Sport, que é o terceiro colocado, tem 2 pontos a menos, você está vendo a classificação novamente aqui embaixo? O Sport tem 2 pontos a menos e tem 1 jogo a menos, o Sport tem 11 partidas realizadas, enquanto todo mundo que está ali no G4, Novo Horizontino, Vitória e Vila Nova, tem já 12 partidas concluídas, com uma vitória o Sport pode, no caso, chega à liderança da Série B. No final do vídeo eu vou trazer as partidas dessa próxima rodada, partidas da 13ª rodada da Série B, mas bora seguir aqui com as informações sobre essa Série B do Campeonato Brasileiro, trazer informação sobre a punição sobre o Sport, punição que foi do STJD, sobre o Sport no caso do dia 19 de abril, num jogo no Castelão, no Ceará, joga torcedores, fica para dizer torcedores, entre aspas, torcedores do Sport tiveram um ato de vandalismo e também de agressão, eles arrancaram algumas cadeiras do Castelão e arremessaram contra torcedores do Ceará. Com isso, o Sport teve uma punição de R$ 75 mil, mais 6 jogos sem torcida visitante. Os 6 jogos são contra Chapecoense, CRB, Atlético-Uianiense, Sampaio Correia, Vila Nova e Tombense. Desses 6 jogos, deu para perceber 2 jogos no Nordeste, onde teria uma presença, ou poderia ter uma presença massiva na torcida do Sport, mas de fato vai ter. O Sport ainda vai recorrer, ainda pode recorrer sim da decisão, mas por enquanto a decisão é essa, 6 jogos sem torcida como visitante. Aí eu vou puxar um pouquinho de opinião. A gente já teve alguns casos especificamente sobre torcidas organizadas do Sport envolvidas em casos de violência, isso fora de casa, isso dentro de casa. O Sport inclusive foi punido nessa temporada por conta do ato no jogo contra o Vasco na Série B da temporada passada. O Sport terminou tendo uma punição. Claro, punição é importante sim nesse sentido de fechar portão, de tentar bloquear, de tentar punir, mas termina que quem está envolvido não é punido diretamente. A gente vê punições para o clube muito mais, e aí num primeiro momento a punição deve ser levada em relação ao clube, sim, pelo menos na minha opinião, para ver se o torcedor é incomodado, mas está claro que esse torcedor que comete esse ato não está muito importado com o clube em si. Acho que deveria e poderia sim identificar. Claro que no caso específico do jogo contra o Ceará não dá para identificar todo mundo, porque foi algo massivo mesmo, mas no caso contra o Vasco dava facilmente para identificar quem estava envolvido. E tem uma punição direta para esses caras envolvidos, para não permitir que eles entrem em estádios de futebol, não apenas na Ilha do Retiro, mas em outros estádios do Brasil. Mas está aí um pouquinho de uma opinião. O fato é o Sport punido para esses jogos como visitantes, seis partidas, mais 75 mil que foi ali a punição do STJD. Falar um pouquinho de transferências, de reforços, o Potker provavelmente vai para o Havaí, retornar ao Havaí. Ele esteve em 2022 no Havaí. Agora ele está no Curitiba, só que ele está praticamente um mês afastado. Uma decisão da SAF, da nova gestão do Curitiba. Ele e outros quatro jogadores, se não me engano, foram afastados do elenco. E aí tem uma possibilidade muito grande do Potker, inclusive, ser anunciado nas próximas horas pelo Havaí. Jogador que, apesar de estar no Curitiba, ele ainda pertence ao Cruzeiro. Ele jogou pelo Cruzeiro, pertence ainda, está emprestado ao Curitiba e pode ter aí como destino a equipe do Havaí. O Potker teve em 2016, 2017 e 2018, os melhores três temporadas da carreira dele. Depois ele seguiu tendo alguma boa tendência, sempre marcando gols nas equipes onde passavam, mas no Curitiba não marcou. No Curitiba ele teve 16 jogos sem nenhum gol marcado. participou de 16 jogos sem nenhum gol marcado. Em cinco ou seis deles ele foi titular. Em 2016, 2017 e 2018, pela Ponte Preta, depois duas temporadas pelo Inter, ele marcou, somando as três temporadas, 30 gols. Foi o melhor momento da carreira dele. Ainda não teve novamente um bom momento como aquele, mas pode ser um jogador importante para o Havaí. A gente olha a situação do Havaí na tabela do Campeonato Brasileiro. Havaí é o 19º colocado, tendo feito apenas nove gols em 12 jogos. Então é um ataque que, sim, o Potker pode ser muito importante, sim. Concluindo aqui, antes de passar os jogos da próxima rodada, falar um pouquinho do Eric, né? O Eric é jogador do Ceará. Antes do Ceará ele já estava muito bem no Náutico. E aí foi contratado pelo Ceará, jogador de lado de campo. E o Ceará está tentando uma renovação de contrato. O contrato dele vai até o final desse ano. E aí, a partir de julho, ele já pode assinar um pré-contrato com outra equipe. E o Ceará está tentando renovar esse contrato dele. Está tendo alguma dificuldade, sim, porque pela temporada que o Eric vive, ele vem sendo cogitado em algumas outras equipes do futebol brasileiro. E só trazendo um pouquinho dos números do Eric no Ceará, nessa temporada. Na verdade, os números do Eric no Ceará em todo. 32 jogos, 12 gols marcados e 10 assistências. Realmente, é um cara que vem sendo muito importante para esse Ceará nessa temporada. Então, o Ceará vai tentar renovar, sim, com o Eric. Mas pode ser que não consiga essa renovação. A gente vai sempre tentar atualizar esse caso por aqui no Papo de Segunda. É só aproveitar para trazer os próximos jogos dessa Série B. Jogos da 13ª rodada. CRB e Ituano abrem essa 13ª rodada na quarta-feira. Esporte e Juventude na quinta-feira, às 21h30. Tem também, nessa 13ª rodada, Atlético-Urniense e Ponte Preta. Botafogo e Vila Nova. Havaí e Londrina. Chapecoense e Criciúma. Tombense, Novo Horizontino. Novo Líder, jogando agora fora de casa contra o Tomense. Mirassol e ABC. Sampaio Correia e Ceará. E Guarani e Vitória. Esses são os jogos da 13ª rodada. Queria que vocês deixassem aqui a opinião de vocês sobre essa Série B. Sobre esses jogos da 13ª rodada. Também pedi novamente para você deixar o joinha aqui embaixo. Compartilhar esse link porque ajuda demais aqui no meu trabalho. Se inscrever também no canal. Mas é isso. Próxima segunda-feira, volto trazendo algumas atualizações da Série B. Eu fiz um vídeo trazendo como é que o Tenkart, como é que a equipe do Tenkart se comporta em campo. Sobre o Criciúma. Criciúma que vai muito bem na Série B. É o quarto colocado no momento. Se você quiser dar uma olhada, está aqui no canal também. Mas por esse vídeo, vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau.